Então, hoje nós começamos a fazer a cobertura das cruas dos sambas e começando pela mangueira. Eu queria primeiro fazer uma pequena retificação no vídeo anterior, porque eu chamei de enredos culturais quando na verdade não é um nome apropriado, porque fica parecendo que quando um enredo é patrocinado ele não pode ser cultural. Isso não é verdade, tem enredos patrocinados que são culturais também. Então, nesse sentido, eu vou chamar os enredos, tanto da Portela quanto da Ilha e também o da São Clemente, já que a informação é que o enredo da São Clemente foi uma sugestão dada pelo seu presidente, eu vou chamar então, em vez de enredos culturais, enredos autorais, para mostrar que não veio de um patrocinador, veio da própria escola ou do próprio carnavalesco. Bom, dito isso, vamos então pegar a questão do samba. Eu queria falar um pouco sobre o enredo da mangueira, e quero dizer o seguinte, se nós fizéssemos aquela brincadeirinha da escola primária, pegar ali os enredos, colocar desse lado, e as escolas desse lado, para fazer a ligação com o enredo de cada escola, uma pessoa que estivesse chegando agora, não vincularia o enredo da mangueira a Cuiabá, que não tem nada a ver com a mangueira. Acho que a mangueira nunca fez um enredo dessa natureza, né? Nunca, é absolutamente estranho a própria história da mangueira, mas também estranho aos últimos momentos da história da mangueira, quando a mangueira, vivendo a dificuldade que nós sabemos que está, apostou na sua comunidade, com enredos de grande apelo popular, que foi o caso do Nelson Cavaquinho, foi o caso até do ano passado, do Cacique de Ramos, né? E da música brasileira também, né? Mas a notícia que a gente tem é que dessa vez foi inevitável. Inevitável em que sentido? Nós sabemos que hoje, com os recursos disponibilizados para uma escola de samba, pela televisão, pela venda de ingressos, isso dá para uma escola fazer um bom desfile até competitivo, né? Embora para ganhar seja outra questão. Isso desde que a escola não tenha dívidas, nos anos anteriores, que não é o caso da mangueira. Então a mangueira se viu, surgiu a oportunidade de fazer um enredo patrocinado lá de Cuiabá, a mangueira não bobeou, foi lá e pegou isso, né? Bom, agora, como é que foi feito isso? Eu acho que surgiu aí, pela informação que a gente tem, dada pelo Carnavalesco, lá ao Vilaróga, naqueles encontros carnavalescos que ele andou fazendo, o Carnavalesco teve contato com o livro, dando conta do grande sonho dos matogrossenses, né? dos cuiabanos, de ter um trem, que ali passasse um trem, que fossem servidos por uma estrada de ferro. Isso nunca aconteceu há 150 anos que é isso. Então a vinculação foi imediata do trem com a estação primeira. E é esse que foi o mote, o fio condutor que foi pego pela escola, né? Então é essa, é uma viagem pela história de Mato Grosso, pelo folclore de Mato Grosso, pelos personagens de Mato Grosso, guiado pelo Jamelão, com os baluastes da mangueira, né? E o que eu acho mais interessante nessa abordagem, é que a concepção do enredo, do desfile, não pegou aí os heróis de Mato Grosso, não pegou aí a elite, não pegou aí a sociedade matogrossense, não, pegou os seus personagens populares. Cada personagem popular contava um pedaço da história. Foi assim, a gente vê aqui, ó, o General Seco, que é um personagem das ruas de Mato Grosso, Antônio Peteté, que é um personagem das ruas de Mato Grosso, Zé Boloflor, que tem até um hospital, interessante isso, um homem do povo, um personagem do povo, que tem em qualquer cidade, recebeu o nome de um hospital. O General Seco, também, que eu já me referi, recebeu uma estátua. E a mãe Bonifácia, entre outros, né? Esse que é o desenvolvimento do enredo, vai ser por aí, né? E com relação ao samba, né? O samba 31G, que é conhecido, ficou conhecido como samba de Cuiabá, ele fica entre os três finalistas, né? Entre os três finalistas, ele é o que mais contempla os tópicos da sinopse, né? Percebemos, talvez porque eles sejam moradores de lá, que houve essa preocupação de pegar ali, tópico por tópico, na medida possível, da sinopse. E aí, com isso, eu digo que ele é, para usar um termo local, né? Ele é o Mastchapa Cruz, né? Que é um termo que indica quanta pessoa é matucrossense mesmo, né? Cuiabana mesmo, né? Então, é o samba que tem mais isso. Agora, é o samba que não tem aquele sotaque manguerense, né? Ainda que seja um samba interessante, ele é um samba ainda difícil de cantar por aqui, entendeu? Eu acho que ele tem méritos e tal, mas eu não vejo grandes chances desse samba ser escolhido, não. O samba que é o 33E, que é o samba do Baianinho, que já foi campeão aí, que eu me lembro, ele foi campeão com o Nelson Cavaquinho, não sei se ele foi campeão antes, mas o Nelson Cavaquinho é o samba dele, e é um samba muito parecido, né? E justifica a chegada deles às finais, né? Mas pela segunda parte, mas pela segunda parte. A primeira conta em trechos difíceis de ser cantado, e vai precisar ali que os tenores da mangueira ponham o samba no lugar, para que haja um bom canto, é um samba que ainda é difícil de ser cantado, né? Agora, o detalhe é que ele, o Ito Melodia, quando cantou esse samba lá no começo, o Ito achou, foi o mais feliz, ele achou a melhor divisão musical, a melhor divisão melódica para o samba, né? Deu ali um toque, eu acho que o samba puxando pelo hino torna ele competitivo e disputando, para e passo com o outro, tá certo? É o samba que tem méritos, eu acho que vai disputar bem. Tem que acertar bem ali, decidir a questão final, se é a estação primeira, e eu até anotei aqui, ó, é dessa capital ou desta capital? Porque se for dessa capital com dois S, é Cuiabá. Se for desta capital, é Rio de Janeiro. É só fazer um pequeno ajuste disso aí, para evitar que o julgador tire ponto nisso também, né? Então, o outro samba, que é o samba 31F, que é o samba que ficou conhecido como do Lequinho, né? Ele já foi campeão aí com o... com ou sem os outros parceiros desse ano, né? Em 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, tá? E parece até que é uma receita, né? É o tal sotaque que a Mangueira tem nesse ciclo, né? É ali aquele samba ali, que a gente sabe o que... se o samba ganhar, sabe o sacode que vai ser, né? Ele também, a exemplo do outro samba, do Baianinho, não dá muita bola para os tópicos da sinopse, não. Passa panoramicamente, que não é nenhum demérito, tá certo? Mas ele passa panoramicamente, não se prende tanto aos tópicos como o samba de Cuiabá, né? Os refrões não são nem tão marcantes, mas é um samba que tem a qualidade, que eu gosto muito desses sambas, que eles abrem espaço para que a bateria tire a sua onda. É um samba que propicia isso. Ele abre espaço para que em determinados momentos a escola cante muito em determinados trechos. E em alguns trechos ele chama muito a escola para dança. Eu acho que esse samba é mais completo, tá certo? Se ganhar, eu acho que esse aí vai dar um tremendo sacode na avenida. É isso aí, por enquanto é isso.